Oiê, tudo bem? Me conta uma coisa, você quer saber como a gente faz uma pele dessa, uma pele simples, uma pele bonita, uma pele que assim você fala, ah, ela nem tá maquiada, enfim, se você quer saber como que faz essa pele de uma forma bem prática, bem fácil, bem rápida, já deixa seu like, deixa seu like e vem comigo! Oi você, tudo bem? Ó, como é bom ver essa carinha linda aí do outro lado, hum, beijo! Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês, eu vou fazer tipo uma aqui e fala, quero uma coisa bem simples aqui, mas é pra mostrar pra vocês como que a gente consegue fazer uma pele bem bonita, aquela pele assim que você olha e fala, nossa, eu não acredito que eu tenho uma pele dessa! Mas sim, você tem amiga, acredite, é num truque, é num passo de mágica, mas ó, já deixa seu like, deixa seu like porque essa dica é ouro! Então vamos lá, primeiro passo de tudo, gente, é assim, tira bem a maquiagem que você usou anteriormente, mas tira mesmo, principalmente se você usa rímel, a prova d'água, procura sempre comprar um demaquilante que seja a base de óleo, porque esse demaquilante a base de óleo, ele retira muito bem esses rímels, né, a máscara, o rímel, que são a prova d'água, tá? Então depois que você tirou bem a maquiagem que você usou, lava o rosto, lava o rosto, sempre com sabão próprio pra sua pele, não importa se sua pele é seca, se sua pele é oleosa, lava com sabão próprio pra sua pele, porque é muito importante pra que toda impureza seja retirada, porque senão vai começar a juntar muita impureza e vai começar a espinha, cravo e mancha, e já viu, então lava direitinho, depois que você lavou, pega o tônico, menina, tônico é vida, você passou um tônico, ele vai equilibrar o pH da pele, vai acalmar a pele, vai acalmar a pele de toda irritação que ela sofreu, porque fez essa limpeza necessária, né, mas enfim, a pele fica irritadinha, então passa o tônico calmamente, com muito carinho e com muito amor, passa em toda a pele que vai receber essa maquiagem, ok? Passadinho, dá um tempinho pra pele poder absorver esse tônico, né, ou ela ter esse reequilíbrio, aí, duas produtos que são muito importantes, um produto específico pra área dos olhos e o serum, menina, serum é vida, até caiu aqui, caiu o creminho aqui, fica aí, meu filho, então vamos lá, deixa eu passar isso da área dos olhos, que eu acho muito importante, porque essa área dos olhos aqui, ela é a mais sensível, é a primeira que vai demonstrar que o tempo passou, sabe? Agora sim, o serum, gente, depois que eu experimentei serum na minha vida, não vivo sem, serum nada mais é do que um creme concentrado. O próximo passo que eu acho muito importante, mas eu não vou fazer agora, porque eu quero deixar a pele mate, então é usar um creme anti-rugas, eu sempre uso um creme anti-rugas de manhã e à noite antes de dormir, e à noite eu ainda acrescento o óleo com vitamina E, porque ajuda demais a restaurar a pele. Mas como agora eu vou fazer uma pele bonita, mate, porque a minha pele é oleosa, então eu vou usar, na verdade, o Revitalift da L'Oreal, esse aqui é o Magic Blur. Esse produtinho aqui, ele pode ser usado como primer, se por acaso você já tem a pele seca, ou se você tem a pele oleosa como a minha, ele vai servir como... Ele é um creme bem denso, tá vendo? Ele é até duro de sair, né? Ele é bem denso, o que eu gosto dele é que ele consegue retirar todo esse brilho, ele dá uma camada, como se fosse uma camada de silicone, assim, na pele. Então a pele, no meu caso, porque eu tenho a pele oleosa, tá? Ele tira todo esse brilho em excesso, tá? O brilho em excesso. A pele oleosa, ela tem uma vantagem, ela sempre vai estar brilhando. Nasceu para brilhar. Mas pelo menos esse brilho em excesso, ele controla bem. Eu gosto, e por ele dar essa camada de... Parece que é silicone, nossa, deixa a pele tão macia. Depois eu faço um review dele completo, pra vocês, tá? É que eu tô usando ele não faz muito tempo. E produto de pele, eu gosto de testar, pelo menos assim, uns 2, 3 meses, pra aí eu poder ver algum resultado e trazer, tá? Então, depois que eu tiver mais uma opinião dele, eu trago pra vocês. A única coisa que eu posso dizer agora, já de imediato, porque eu usei assim, foi num dia que tava bem calor, e aí eu não queria passar maquiagem. Eu não queria passar base, na verdade. Então, o que que eu fiz? Eu passei ele, e ele tirou a luminosidade, e eu fiz só o molho. E eu achei legal, porque ele conservou a pele sequinha. Então, esse é um grande ponto desse produto, tá? Mas depois que eu usar mais, eu conto mais dele, tá? Então tá, agora, a parte mais importante, pra você poder conseguir fazer uma pele muito bonita. identifica o seu tipo de pele, e o seu gosto. Não siga moda, siga o seu gosto. Porque no final das contas, é você que vai usar, é a sua cara que vai tá ali. Então, usa aquilo que vai te deixar feliz, tá? Eu tenho a pele oleosa, bem oleosa, hein? Eu sempre prefiro usar uma base que seja mate, pra deixá-la um pouco mais sequinha. Eu sei que, por ela ser oleosa, passando algumas horas, a pele não vai tá tão sequinha. Vai ter um pouquinho de brilho, mas vai ser menos. Por a base ser mate, vai segurar um pouco mais, tá? A base luminosa, geralmente, quem gosta é quem tem a pele seca. Então, a pessoa passa justamente pra dar um pouquinho de brilho. Mas, existem pessoas que têm a pele oleosa e gostam. Então, usam sim uma base luminosa. Não tem nenhum problema. Como eu falei, siga aquilo que você gosta, que você se sinta bem. Que você vai se olhar no espelho e falar, Nossa, tô gata, tô maravilhosa. E isso é o mais importante, tá? Então, escolhida a base luminosa ou mate, perfeito. Eu gosto da base mate. Então, eu vou usar esse primer aqui, da Smashbox, só pra tampar aqui uns poros, que eles são meio chatinhos. Então, eu passo ele. Ele é bem grosso, esse daqui, porque ele é justamente por minerais. Eu tenho que dar uma esfregadinha, assim, ó. Pra ele funcionar. Aí, ele funciona. Se a gente só passar normal, como eu passo o creme, ele não funciona. Mas, quando você dá uma esfregadinha, assim, aí eu sinto que, realmente, ele diminuiu os poros. Então, tá. No resto da pele, eu nem vou passar, porque eu já passei aquele blur. Então, tá feito. Ok. Depois da pele toda pronta, outro passo muito importante é você dar uma olhada na sua pele e ver se tem alguma marquinha, alguma manchinha que te incomoda e você não gosta. Então, eu vou chegar perto aqui. Eu tenho marcas de espinha, eu tenho essa vermelhidão aqui no nariz, eu tenho mais marca de espinha, eu tenho as sardinhas que estão aqui, aqui pelo nariz e aqui. E, na testa, não tem nada. Acho que é o único lugar que não tem nenhuma marca. Mas, enfim, aqui tem bastante. Só que, assim, se olha no espelho, acha beleza em você. Eu gosto muito das minhas sardinhas. Eu acho elas bonitinhas, elas são pequenininhas. Tem uma quantidade, mais ou menos, mas eu não me estresse com elas. Eu gosto. O que eu não gosto são essa marca vermelhidão aqui no nariz, porque meu nariz, ele... Toda hora tá escorrendo, então eu sempre vim limpando, então ele já tá vermelho de tanto mexer. E as marcas de espinha que marcaram bem minha pele, que eu tenho que começar a fazer um peeling, mas isso, como sempre, tem que ser no inverno, então espero o inverno e aí eu vou fazer. Mas eu só vou fazer também depois que parar essa crise aqui de espinha. Não adianta fazer o peeling, daqui a pouco tá nascendo espinha de novo. Só vou desgastar a pele. Então, se olha isso, olha qual é o que você quer cobrir, se você tem olheira escura, se você tem olheira funda, então procura se enxergar, porque quanto mais você se enxerga, quanto mais você entende quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, mais fácil vai ser você descobrir o que você tem que fazer, tá? Então, pra cobrir essas manchinhas de espinha, pega um corretivo que seja exatamente da cor da sua pele, tá? Então eu vou pegar esse corretivo aqui da MAC, ele é o Moisturized Cover, esse aqui é o corretivo, acho que é o mais baratinho que eles têm. Ele é um corretivo oftalmologicamente aprovado, então se você precisar passar nessa área aqui da olheira, ele não vai dar alergia, não vai dar nenhuma coceira, nada, e eu sou, sempre tenho alergia, então eu não fiquei com alergia, então está aprovado. Então vamos lá, eu vou começar a passar nessas marquinhas de espinha, que são as coisas que eu, que me incomodam. Então, eu passo ele aqui, ele é bem líquido, eu gosto porque ele vem nesse aplicador, porque dá pra você passar certinho aonde você quer passar. Eu não vou cobrir as sardas, porque com a base, a base já faz o trabalho que eu gosto, porque a base, pra mim, tá? Pra mim, a base, ela vai dar equilibrada no tom da pele, é isso que eu quero. Não preciso cobrir todas as manchinhas, mas se você não gosta, aí você passa o corretivo nela. Eu vou vir nessa marca aqui, aí, a olheira, como a olheira, a parte que está funda é só aqui, eu vou passar só aqui, só nessa parte que está funda, é só essa manchinha, aqui a espinha, ok. Agora, eu simplesmente vou pegar essa esponjinha, e da batidinha, eu vou batendo aqui, no corretivo, essa parte da olheira, procura centralizar só aonde está a sua olheira mesmo, tá? Se não está marcado pra cá, não passa, passa só aqui, aonde está mesmo escurinho da olheira. Então, aqui na mancha, nas espinhas, pronto, já dá uma diferença, só com o corretivo, tá vendo? Deixa eu chegar pertinho, já disfarçou mais, a olheira não está terminada, mas já disfarçou, aquela manchinha, disfarçou as espinhas, o nariz, queixo, já disfarçou, ok? Geralmente, é muito vendido o pincel língua de gato, pra passar base, eu não gosto dele, eu vou te mostrar o porquê, porque o língua de gato, ele tem, essas cerdas aqui, que são, de tamanhos diferentes, então, fica a marca, mas se você gosta, você já está acostumada, ou se você tem, é o que você tem, então, o que você faz? Passa sempre em movimento, pra baixo, igual quando a gente está na escola, e aprende a pintar, sempre assim, sempre dessa forma, pra ele tentar deixar, o mínimo de rastro possível, e depois, pega um pincel kabuki, que são esses, que tem, a base totalmente flat, totalmente reta, aí você vem, e começa, a fazer movimentos circulares, dessa forma, pra polir, pra tirar toda e qualquer marquinha, que o pincel língua de gato, possa ter deixado, tá? Então, eu gosto muito, de usar a base, pra deixar um efeito, bem natural, a Beauty Blender, ou no caso, essa daqui da Real Techniques, que são as esponjinhas, ou os dedos, se eu quero deixar, bem, bem, bem natural, uma coisa assim, só pra ir ali, já vem, então tá. A Beauty Blender, sempre lembra de molhar, antes de usar, essa minha já está molhada, eu gosto de molhar, sempre um pouquinho antes, pra ela não ficar, tão molhada, então ela está molhada, por isso que ela está, gordinha assim, né? Então tá, está molhada, vou pegar a minha base, favorita de todos os tempos, a Studio Fix Fluids, da MAC, a minha cor é a NC40, primeira coisa que eu gosto de fazer, eu bato um pouquinho de base, assim, nesses pontos principais, a esponjinha, tá, eu prefiro, passar com ela, a esponjinha, é muito importante, que ela esteja úmida, eu já molhei, eu molhei ela um pouquinho antes, pra ela poder ficar assim, e você vai fazendo assim, dando batidas, bate, bate, dá batidinha, vai batendo, não arrasta, porque se arrastar, vai ficar marcado, é o que acontece com o pincel língua de gato, a gente passa, aí, por conta dessas cerdas, que elas são, elas não têm o, o mesmo tamanho, vai ficar marcado, certo, e aí, é onde não fica natural, não fica bonito, então assim, você vai batendo, e com muita cautela, principalmente nessa área, que você já passou corretivo, bate assim, vai batendo, porque, principalmente nessa área, se você arrastar, acabou a cobertura, ele vai tirar a cobertura, que você colocou embaixo, entendeu, então, vai batendo assim, para poder equilibrar a cor, agora, como a esponja, está bem suja de base, essa parte aqui, do pescoço, você pode até arrastar, assim, que é para dar um efeito, assim, de esfumado, entendeu, essa parte aqui, que é para dar justamente, esse efeito degradê, então, agora, outra parte, muito importante, agora que a esponja, está bem sujinha, essa parte do cabelo, você arrasta também, para o cabelo, essa parte aqui, para não ficar uma máscara, sabe, da impressão, que está fora, então, arrasta, a base no cabelo, não vai grudar, depois, você só passa a mão, assim, e ele sai tudinho, está esbranquiçado aqui, mas depois, sai tudo, tá, então, agora, olha a diferença, que já deu, agora na pele, como já equilibrou a pele, como ela já ficou com uma cor única, ficou uma cor equilibrada, tampou a olheira, certo, tampou as marcas de espinha, no queixo, e a vermelhidão no nariz, que é a parte que mais me incomodava, então, agora, se você, como eu, tem a pele oleosa, esse passo é muito importante, eu diria, assim, que é um passo primordial, que a gente sempre tem que fazer, que é o seguinte, pega um pincel fofão, um pincel fofão, assim, ou, pode ser um pincel fofão, assim, que tem essa pontinha, para ficar mais fácil, para passar nessa área, da olheira, pega um pó translúcido, então, eu estou usando esse pó translúcido da MAC, o 7 Pounder, translúcido, eu já fiz um vídeo sobre ele, se você não viu, eu vou deixar ele aqui para você, tá bom? Então, agora você vai me dar uma batidinha, é muito importante, você usar o pó translúcido, para tudo ficar no lugar, para nada escorrer, principalmente, para a nossa pele oleosa, então, eu gosto de fazer o seguinte, com esse fofão aqui, bem grandão, esse aqui é o da Sigma, é o F20, ele é bem largão, ó, eu pego aqui, tiro o excesso aqui, e vou batendo ele, na pele, da mesma forma, eu vou batendo, nunca arrastando, porque senão, ele vai arrancar a base, entendeu? Ok, agora sim, agora eu sei que tudo está no lugar, que tudo está arrumado, deixa eu chegar pertinho, para vocês verem, o pó não acrescentou em nada, ele apenas, acentou a pele, deixou ela, fechadinha, tudo no lugar, os poros estão fechadinhos, está tudo aqui bonitinho, pronto, agora sim, agora eu voltei, com a pele feita, tudo bonitinho, passei blush, passei contorno, passei iluminador, passei só um lip balm aqui, ele é um pouquinho avermelhado, aliás, eu amo esse lip balm gente, isso aqui é de cereja, eu gosto, ele é avermelhadinho assim, aí você passa, ele dá só um brilho, eu acho que fica bonito, então olha só, o resultado, da nossa pele, super prática, super natural, olha aqui, está vendo? Você não vê, marquinha de espinha, sumiu, vermelhidando o nariz, sumiu as espinhas, só está mesmo, as marquinhas das sardinhas, que como eu falei, não tem nenhum problema, a testa está linda, maravilhosa, podia ser toda velha assim, mas também não é, então, mas é o que, a gente arruma na maquiagem, é assim que funciona a vida, aquela velha história, não tem cão caçar com gato, então estamos aí, é para isso que tem maquiagem, então vamos usar, o importante é ser feliz, se olhar no espelho, se achar linda, maravilhosa, achar a sua beleza, então olha, está vendo como é fácil a pele, e como fica bonito, como disfarça, então para o dia a dia, se eu fosse sair, eu ia usar essa pele tranquila, porque não está pesada, vendo, eu consigo enrugar, consigo sorrir, sem cair nenhum pedaço, de massa corrida no chão, então fica super bonito, dessa forma, e agora, eu quero saber de você, o que você achou, achou fácil fazer essa pele, você costuma fazer, tem algum outro tipo, que você gosta de pele, eu vou procurar depois, trazer, uma cobertura total, para fazer daçada, isso tudo, mas aí é um pouquinho, mais de cobertura, mas aí eu vou trazer, para vocês mais para frente, tá, mas me conta aqui, eu quero saber, dessa daqui, você gosta de pele natural, gosta de maquiagem assim, prática, simples, coisa que, deixa com cara, mais natural, conta para mim, porque se vocês gostarem, desse tipo de maquiagem, mais natural, mais para o dia a dia, mais usual, eu vou procurar, sempre trazer vídeos, para vocês, dessa forma, para assim, vocês poderem, realmente, estarem usando, essas dicas, que eu passo para vocês, tá legal, porque são coisas, que eu uso, é coisas que, eu costumo usar, no meu dia a dia, eu gosto de estar maquiada, mas eu gosto de estar maquiada, da forma natural, daquela forma assim, que tipo, ela está maquiada, não está, eu gosto, eu gosto disso, né, eu não fiz o olho, nada, porque isso, a gente deixa para um próximo vídeo, eu só queria mostrar a pele, para vocês, a pele realmente, como que fica, e eu espero que vocês tenham gostado, tá legal, gente, um beijo, e até o próximo, tchau, 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 tchau,